Douglas Engelbart foi um dos visionários que ajudaram a fazer do futuro o que ele é hoje. No que foi visto como uma apresentação multimídia no início dos anos 60, ele introduziu uma nova forma de se comunicar com o computador. Uma pequena coisa de tudo que eu estou tentando fazer, mas tudo bem, é algo que todo mundo sabe e conhece. E como foi lançado foi muito bem, é muito simples. Esse engraçado foi o primeiro primeiro mouse. Foi feito de madeira, o interior foi fechado com essas metal coisas, e o maior interessante parte foi esses dois wheels, um de que é um horizontal e o outro é um vertical. Se você move de lado, um wheel faz o rolling e o outro faz o sliding. O mouse que nós conhecemos hoje rola com uma bola que gira duas rodas fendidas montadas em ângulos corretos. Quando as rodas giram, a luz brilha através das fendas e produz um sinal elétrico que indica ao computador as novas coordenadas horizontais e verticais do cursor. Todo mundo assume que quando o mundo se interessa em este tipo de interacção, claro, eles provavelmente usam isso, mas eles vão dar um nome dignificado. Então, é um tipo de chão que ele escapa para o mundo, bearing seu nome mousy. Endure-deus.